em conversinha, não. A história é a seguinte, a vice-presidente Kamala Harris, como a gente mostrou ontem aqui no jornal, foi pra Califórnia, onde ela visitou as vítimas desses últimos massacres que assolaram o estado, que aliás é o estado da vice-presidente. Na quarta-feira, a vice-presidente Kamala Harris se juntou ao que se tornou um ritual noturno em Monterey, quando centenas de pessoas se reuniram em frente ao estúdio de dança, onde 11 pessoas foram mortas a tiros em meio à folia do Ano Novo Chinês, na noite de sábado. Passando por uma multidão que incluía dezenas de repórteres, as pessoas carregavam velas acesas e paravam em frente a 11 memoriais de flores, sete delas adornadas com fotos das vítimas. Eles escreveram com giz caracteres chineses como ou mais uma dança, e outras mensagens do lado de fora do Star Ballroom Dance Studio. A vice-presidente Kamala Harris depositou uma coroa de flores no memorial das vítimas em Monterey e pediu ao Congresso que haja sobre a segurança das armas. Ela fez questão de oferecer as condolências em nome do presidente Joe Biden, da primeira-dama Jill Biden e do segundo-cavalheiro Doug Emhoff. Harris deixou o estúdio para se encontrar com as famílias de seis das vítimas por mais de duas horas. Enquanto isso, centenas de pessoas continuaram se reunindo em frente ao estúdio de dança, ali no estacionamento. Harris fez questão de dar a seguinte declaração, abre aspas, Eles podem fazer alguma coisa? Sim. Eles deveriam fazer alguma coisa? Sim. Eles vão fazer alguma coisa? É aí que todos devemos falar e falar com nossos representantes eleitos sobre o que temos o direito de esperar que eles façam no interesse da segurança e do bem-estar de pessoas como aquelas cujas vidas terminaram aqui. Essas foram as declarações de Kamala Harris nessa visita que ela fez à Monterey, na Califórnia.